Bem pessoal, vamos de mais um vídeo, hoje estou na hora do almoço aqui, tá certo? Vou começar a trabalhar lá para as duas horas e cara, eu queria falar um pouco sobre os meus investimentos, tá entendendo cara? Quem tá me acompanhando desde o começo aí, eu saindo do fundo do poço né? Fiquei em financeiramento geral e graças a Deus essas coisas estão andando devagarinho, mas estão andando E tô muito feliz mesmo cara, beleza? Cheguei aqui no Maranhão sem nenhuma prata no bolso, nem nada E com o passar dos tempos, tava apresentando só de uma oportunidade, de um lugar silencioso, um lugar bacana Pra botar em prática aí minha vida financeira e arranjar um extrazinho que é um trampo, beleza? Eu não tenho interesse de trabalhar carteira assinada, ficar enraizado num canto, tá entendendo cara? Tirando o troco ali, eu já vou fazendo meus investimentos e já vou fazendo grana, tá entendendo cara? E é isso aí, quero dizer pra ti cara, é a maratona do milhão, tem o dinheiro investido lá né cara? Aí você deve tá dizendo, ih, aquilo não é investimento não, aquilo é não sei o que não, tá entendendo? Mas é um investimento cara, tá entendendo? Mas só que um investimento de risco, sacou como é que é a jogada? Então cara, eu vou falar tudo sobre meus investimentos aqui, como eu tô fazendo e como eu comecei a investir Dobre absolutamente zero, zero reais, tá entendendo? Primeiro lugar, você vai arranjar um emprego, um extra e você tiver amizade melhor ainda, você fala com seu amigo e tal Aí já cara, eu vou passar um tempo por aqui e tal, beleza? Aí a gente vai se organizando aqui, o que eu poder pagar o pago e tal, tá entendendo? Se você não tivesse cara, como eu já falei em outros vídeos aí, maratona meus vídeos, se eu não tivesse um brother e tal Pra dar um apoio bacana, graças a Deus eu tenho muitos amigos E eu ia fazer morar na rua, entendeu? Ia morar na rua e na sequência ia juntando, juntando e morando na rua e tal Até se organizar, levantar um montante aí de dois a três mil reais pra a vida começar a engatar Ia ser bem mais difícil, mas era essa minha opção que eu tinha na época, antes de vir aqui pra casa do meu brother E cara, lá no trade, a galera tá acompanhando, muito obrigado, já estamos no quarto dia, tá andando as coisas direitinho e tal O trade é o seguinte, tem dia que você tá com as emoções não legais, sacou? Aí tem dia que você, tipo, se cansa de bater meta, essas paradas Aí chegou a hora que você, tipo, cansa, tá ligado? A rotina, pronto, isso aí que eu quero falar, a rotina Agora só que eu tô com uma estratégia bacana, a última vez que eu tô tentando Já tentei buscar esse milhão aí várias vezes, mas as emoções sempre levaram, beleza? As plataformas pagam, as plataformas, já falei, já vou falando pra outro dia E, primeiro lugar, eu tenho lá, né, comecei com 58 dólares, que dava, comprei muito alto o dólar também Dá uns 300 reais por aí E na sequência agora, cara, outro macete também Que eu tô fazendo também, que eu tava observando, beleza? Todo dinheiro, qualquer dinheiro, se eu receber aqui, vamos supor, 10 reais Você me dá 10 reais, vamos supor, ou ganho, ou você me dá, ou eu ganho trabalhando, alguma coisa Todo dinheiro que entrar, ou por dia, ou semanalmente, tu tá entendendo, cara? Eu agora tô trabalhando em cima, o detrade vai ser minha aposentadoria, mano Beleza? Muita gente vai rir aí no canal Muita gente vai chamar o de doido, muita gente isso e aquilo Mas eu sei o que eu tô fazendo, cara Beleza? A questão é que as coisas não acontecem do dia pra noite Leva tempo Você pratica, 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 pratica Até você acertar o tiro, beleza? Então é assim que funciona, cara Então, cara, o que que acontece? Eu tô lá com os 300 no trade, né, então Que ali vai ser minha aposentadoria, beleza? Dependendo do valor que eu for tirando Mas eu quero buscar o milhão mesmo, cravado Tá certo? Que eu tava olhando na cotação de hoje Um milhão, um milhão de dólares, cara? Dá cinco milhões de reais, velho É dinheiro, velho É dinheiro pro cara souber fazer Acabando ficar pobre mais nunca, tá entendendo? Pobre financeiramente, né? Espiritual é uma coisa e dinheiro é outra Eu tô falando sobre grana, cara Que eu entranhei essa parada aí Faz dois anos aí que eu tô correndo atrás de grana aí Pra viver uma vida bacana É... Aí, cara É o que eu tava falando, cara Eu sou muito louco, cara Tem hora que eu esqueço as coisas Sim, o trade é a aposentadoria lá Devagarinho, dia após dia, dia após dia Eu fechando 30 dias Eu crio o hábito De... De fazer lá Stop loss, stop win, stop loss, stop win, entendeu? Aí a coisa vai começar a endrenar Beleza? As coisas vai começar a encaixar as catracas pra ir pra frente E... Agora eu criei outra coisa Que é essa dos 10% Entendeu? Vamos supor Eu trabalho nesse carro de som aqui, né? Beleza? Vamos supor O patrão aqui pagou por semana pra mim Pagou por semana, beleza? Ele deu... Pagou o valor por semana aqui pra mim Aí o que é que eu faço? Tiro 10% E boto no cofre Tá entendendo? Esse... Esse... Esse cofre, cara Vai ser... Eu boto lá e esqueço Entendeu? Eu tô fazendo assim Eu vou botar lá e esqueço É... É médio e longo prazo também É uma reserva de emergência Tipo o que essa emergência? Saúde Tá entendendo? As coisas principais É... Da gente assim, tá ligado? A coisa principal Saúde É... Tipo... Dente Tipo essas coisas assim, tá ligado? Esse... Mais pra saúde É... Quebrar a peça de um carro Quebrar alguma coisa Se tiver na emergência ali e tal Não Ali já vai ser outro Banco de emergência Esse de emergência Que eu tô... Porque esse... Esse cofrinho de emergência Eu tô... É... Fazendo ele pro futuro Que é pra... Pra saúde principal Tá entendendo? Tipo... Essas paradas aí É um negócio caro Porque foi um negócio caro Aí o cara tem Uma grana ali De reserva Até por enquanto Esse é meus pensamentos Por enquanto Aí vamos supor Aí eu recebi Fiz um bico hoje Aí o cara me pagou Vamos supor que... Tô botando só uma base Né? Que a gente tem 10 reais 15 reais A gente... A gente vai tirando uma base bacana Aí o cara me deu Que... Fiz uma diária de... De 100 Aí eu tiro 10% Tá entendendo? Cara É obrigatório eu tirar esses 10% Botar lá no cofrinho E esquecer O que eu quero fazer, cara Eu quero... É montar... Esse aí Meu cofrinho de emergência Beleza? Eu vou ver o que é que eu faço Porque eu ainda tô me acostumando Tô me habituando Tô se encaixando Nessa vida financeira Coisa que eu não sabia, cara Eu era muito louco com dinheiro, cara Pra tu ter uma ideia Eu visse um pastel aqui Eu visse uma pizza aqui Eu visse um parque aqui e tal É... Eu visse uma parada aqui legal Saia gastando tudo Entendeu? Nas emoções Beleza? Então... Hoje... Sou muito grato aí Tá entendendo? É... Tá aprendendo a mexer com dinheiro E tá passando pra vocês aí O que eu tô fazendo Quem tá me acompanhando do começo É... E quem também tá... Tá se inspirando em mim aí Também no começo Tá bebendo água limpa Beleza? Então, cara Então... Qualquer valor que eu receber É 10% no cofrinho Não tem pra onde correr Ah... Você... Você tá... Pegou... 5 reais Beleza? Você pega os 5 reais 10% dos 5 Tá entendendo? Tô falando de trabalho Um trabalho, entendeu? Um trampo Uma renda extra Que você suou Que você deu o seu suor Aí sim Merece tirar os 10% lá E esquecer, mano Você pode estar liso Você pode estar liso aqui De ter nossa conversa Que o nosso celular é fraquinho Ele esquenta e para Do nada Tem que esperar um pouquinho esfriar Então, cara Continuando Você pode estar liso 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 de torar, mano Mas aquele dinheiro De emergência ali Não vou tirar Entendeu? Vou ter que dar um jeito Trampar Fazer alguma coisa aí Pra... Arranjar a grana Sacou? É isso que eu tô dizendo Pra tudo Entendeu? Então, essa reserva De emergência, cara É tipo assim É... Que eu tô pensando Eu tô montando Uma estratégia Tem gente aí Que é veterano e tal E eu... E eu ainda não... Tô aprendendo Eu sou iniciante De investimento Beleza? Essas paradas aí De juntar dinheiro E tal Pra ter uma vida Extraordinária no futuro E não sofrer muito Na velhice Beleza? Essa é a minha maior motivação Que eu tenho medo De ficar velho E... Tá ligado? De estar sofrendo Que eu vejo muita gente aí Velha e sofrendo Trabalhando Duro, tá ligado? Não quero isso pra mim Não, não me defendo Então... Cara E se eu tirar lá Da emergência Eu vou ter que repor Aquele dinheiro Beleza? Vou ter que repor Não sei de aonde Mas eu vou ter que repor lá E assim eu vou Girando o meu capital Cara Eu era... Antigamente eu não Não me interessava Por essa vida Cara De dinheiro De grana Entendeu? Então eu viajei o Brasil Todo como falei pra vocês E o que me abriu A mente financeira Cara Foi a galera do sul Mano Tá entendendo? A galera do sul lá Aí foi onde eu abandonei tudo Meu irmão Abandonei projeto Tudo Já tava com depressão Ansiedade Abandonei tudo Aí eu disse Meu irmão Eu vou Eu não vou ficar dependendo De ninguém mais nenhum Agora eu vou ser um cara foda E agora eu vou Começar a estudar financeiro E vou começar A montar foda E botar a bola pra frente Tá ligado? Eu fiquei pensando nisso Cara Eu comecei a matutar Porque por onde eu andei lá Cara É... Do grande Ao peão E ao pequeno Mano Todo mundo tinha seu trocado Todo mundo trampava Todo mundo trabalhava Tá entendendo? E todo mundo tem seu dinheirinho Todo mundo ali Economizando e tal Cara Aí isso me abriu a mente Tá ligado? Que a região sul É uma região mais capitalista A galera Corre mesmo Atrás da grana E se trabalhou aqui Porque a gente Sinceramente Cara Eu sou nordestino Mas eu sou sincero A dizer a vocês Nós com dinheiro Nós é um desastre Cara É um desastre grande Tá entendendo? Não vou dizer que é todo mundo Entendeu? Mas tem gente aqui Que sabe girar o capital Sim Tem muita gente rica No nosso nordeste E tal Mas a maioria Cara Tu é doida É mais educado financeiramente Cara A gente Ganha um dinheiro aqui Aí já fica com preguiça Tá Não quer trabalhar mais Aí quando tá liso Aí já quer um trampo Rápido Ali e tal Tá entendendo? E lá não Lá no sul Cara É o galera Quanto tem Aí trabalha mais E trabalha E trabalha E trabalha E trabalha E tem E tem E vai criando aquela Bola de neve Sacou? E os caras vão pegando A oportunidade Aí E vai envelhecer E os caras vão envelhecendo Mano Tá entendendo? Pensando no futuro Sacou? Mas não tô dizendo Nem todos Em todo canto Tem gente de irmã até lá Também Eu vi muita gente De irmã até lá Que junta um real Tá entendendo? Coisa que eu não fazia Nas antigas Entendeu, cara? Então tem esse olhar positivo E negativo Mas só que essa parte Financeira lá, cara Que é a outra parte do Brasil Totalmente diferente Isso aí foi muito massa, cara Que eu aprendi Então tô Aí deixei muitos amigos Lá no sul, cara Deixei muitos amigos Mesmo de verdade Amigos bons De verdade mesmo E no dia que eu botar a mão Nesse um milhão de dólares Cara Um valor Uma quantia bacana Que dê pra mim Viver bacana Confortável Cara Eu vou revisitar Meus amigos lá De novo E vou agradecer Cada um pessoalmente Beleza? E eles nem me ensinam não Tá entendendo? Eu vi só Eu observei Eu aprendi só olhando O jeito que eles se comportavam O jeito que eles trabalhavam O jeito que eles guardavam Dinheiro Tu tá entendendo, cara Então É isso aí que eu tenho Pra dizer pra ti, cara Meu muito obrigado O vídeo não fica muito longo E chato Essa foi a notícia Que eu dei pra vocês De meus investimentos E agora eu tô com mais Um investimento aí Tirando do trabalho físico Ou qualquer coisa Que eu ganha na internet Tirar 10% E ir fazendo A reserva Beleza? De emergência Tamo junto, rapaziada Até o próximo vídeo Tchau, tchau